Acho que pra você ser um grande penlo, a palavra é cabeça. Você não tá ajudando, você não quer ganhar junto. Você tá só fazendo a sua parte. Cara, se não der tudo certo, a gente vai assumir a música do W.O. Importante! 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 Hoje nós estamos aqui localizados na nossa atual Game House. Quando a gente começou o projeto de LoL, a gente alugou essa casa e a gente adaptou ela, onde a gente tem aqui três salas de treino para obrigar três times e já chegamos a ter quatro salas de treino. Além dos times treinarem aqui, eles dormem aqui. De um tempo pra cá, a gente vem mudando o nosso estilo de Game House para Game Office. E a gente fica de meio dia até umas nove horas da noite, até mais dependendo da intensidade dos treinos. E a gente tem dois blocos de treino sempre, que acontecem às uma da tarde e às cinco da tarde. E a gente sempre conversa entre os jogos, sempre tem uma certa dinâmica quanto a isso. Eu acho que ele só joga de Kalista e se ele pegar EZ, nesse caso que ele não vai querer pegar Kalista sempre de Alistar, a gente pode pegar Se Vira ou Ash. E é uma escada de Ash Alistar, Se Vira ou Alistar. Ou a gente pode pegar Kalista lá embaixo e deixar ela decair. Como todo trabalho, cada um carrega a sua cruz, sabe? Todo mundo sabe os perrengues que ele passa. Tem que abandonar sua família cedo, às vezes você se priva de final de semana, você não consegue sair muito. Mas a gente faz o que a gente gosta, a gente trabalha jogando, então querendo ou não, de um lado azeda, mas do outro recompensa, sabe? A gente põe uma balança ali. Eu sou de Sérbia. Eu vim para o Brasil porque o time 1 me contou para ser o seu treino. O maior desafio da equipe é tentar colocar eles no caminho certo. Eu não acredito que eles não são talentosos, que eles não são mecanicamente bons. Eu acredito que todas as coisas estão na cabeça. Ele vai sofrer também agora em todo momento, provavelmente. Tenta ainda sair. First! Platy nas mãos do Absolute! Era tudo o que a Team One queria. A gente pega análises, a gente pega informações, a gente pega status, fazendo um database mesmo para poder acompanhar o dia a dia e ver a progressão do time. Para a gente poder filtrar o máximo de informação possível dos dias de treino, para a gente poder levar para o dia do campeonato. Não vamos deixar a peteca cair não. Eu estava falando ali de brincadeirinha e não sei o que. Por mais que vocês achem que isso não influencia, se vocês jogaram tão bem igual vocês jogaram, vocês estavam pressionados. Então, vamos nos pressionar para a gente continuar na mesma pegada. Não vamos deixar cair a peteca não. Esse nosso jogo de agora contra a Falco vale as nossas classificações para os playoffs. Mesmo sem a gente perder, a gente pode se classificar, mas a gente depende de resultado, depende de ganhar da Red e da Peng, que são times fortes. Então, é muito melhor a gente ganhar agora da Falco, que é um time mediano, já se classificar. Por isso que essa semana foi tão intensa, a gente veio trajadando tanto, não teve dia livre, não teve nada. Para a gente só chegar aqui e dar o nosso melhor e ganhar e ir para casa de mente tranquila. Essa aqui é a parte, talvez é 50% da hora do jogo. O que acontece? Ali a gente está fazendo a seleção dos campeões que a gente vai jogar. O outro time pode escolher cinco, a gente pode escolher cinco, mas nesse meio tempo intercalado a gente pode banir cinco campeões. Então assim, se a gente errar aqui ou se alguma coisa fugir muito do plano, o nosso jogo fica um pouco comprometido. Porque dentro do jogo e do príncipe do jogo, um boneco pode ser mais forte do que o outro em determinada situação. Então a gente criando esse plano aqui, a gente tem talvez um minuto ou dois para a gente decidir qual a maneira que vai ser jogado o jogo. A gente vai jogar mais para frente, mais para trás, a gente vai deixar o tempo passar ou a gente tem que acelerar o jogo para ganhar antes de um determinado tempo. O nosso treino agora pré-jogo começou. A gente leva isso como um aquecimento, na verdade. Então o que eu estou fazendo aqui agora é pegando como aconteceu a situação de estratégia dentro do jogo. Estou passando para as nossas estatísticas para o que a gente poderia ter feito melhor ou não. Que é o último momento que a gente tem para poder arrumar as coisas antes do jogo. O que o fórum teve que falar exatamente três vezes que você era a única pessoa que conseguia pegar a informação. E você era o cara que estava pedindo a informação do cara. Então isso não faz sentido. Você tem que prestar atenção no que a gente está falando para você jogar de acordo com o que você está falando. Com o que a gente está falando. Porque tem uma torre com o Draven, dois bases, ela em cima de uma Kalista, a gente não paga a sua lane, a gente não paga a sua lane. Não tem como a gente deixar a Kalista jogando sozinha contra o Draven Trash, sendo que ela já está atrás do jogo. A única chance que a gente tinha era de pegar a push lead, controla de ambos os caras e tenta fazer uma play no bot. Era a única play. Porque deu merda no bot. Eu sei que eles morreram duas vezes, três vezes no começo. Mas joga de acordo com o que a gente está comunicando. Presta atenção. Escuta e absorva. Se alguém está te perguntando alguma coisa, em vez de você responder com pedra na mão, responde. O que aconteceu? Porque você falou que eu não tinha flash, eu não tinha como botar. Fala. Eu não tinha flash, eu não tinha como botar. Todo o feedback que eu estou te passando, você está me respondendo ou você está falando conosco? Mas olha o que você está falando, velho. Olha o que você está falando. Vocês acabaram de engajar uma luta onde o lad não apareceu. Tudo bem. Eu tinha mais. Mas vocês fizeram nada, velho. Com certeza. Aí você vai lá e fala, pô, eu acho que você deveria ter gastado signo. Porque eu não sabia que você ia deixar TP. É o que eu falei, tipo, vinte vezes, velho. Você não falou. Eu falei isso, velho. Então não fique claro porque eu não ouvi. Vocês não viram nada, velho. Porque, tipo, se eu estou jogando top e eu não tenho TP, eu falo, ó, vocês não podem engajar até o subir. Espero subir. Espero subir. Espero subir. Espero subir. Isso é uma comunicação decente, pô. Não é. Não tenho TP, vou puxar mais um mureiro. Pô, você não está jogando, mano. Você não quer ganhar o jogo. Você está fazendo a sua parte, pô. Isso não existe, pô. Tá ligado? Você tem que ser um cara, mano, mais imperativo, pô. Tá ligado? É, depois de um jogo, sempre a primeira coisa que a gente faz é falar sobre os erros, apontar o que o cara podia ter melhorado. E algumas vezes, por tarde, cabeça quente, depois de um jogo, o feedback não é tão bem visto, assim, ou não é tão bem aceito. Geralmente, quando acaba o treino, alguns ficam mais nervosos, outros ficam mais calmos. Depende, porque GH tem muito de convivência. Você está jogando com um player X e ele faz o mesmo erro toda vez, chega que no final da semana você já não aguenta mais ver ele errando essa coisa e você falar a mesma coisa, entendeu? E sempre, assim, aquela questão da experiência, ela tem que ser tipo um de, cara, não adianta você aumentar o tom de voz, não adianta você querer estar certo, porque não é esse o ponto principal do time. O ponto principal é a gente entender o que são os erros e como consertá-los. Só que, assim, esse negócio de cabeça quente, discussão, é algo recorrente que em todos os times que eu fiz parte, um time que não tinha isso provavelmente não é um time que vai ser campeão. Existe a possibilidade de a gente jogar lá no estúdio da BBL por conta de risco de cair energia aqui. Se cair energia, a DWO não tem doença. O dia de jogo oficial sempre é uma realidade um pouco diferente, porque os ânimos estão um pouco mais aflorados, digamos assim. E hoje não foi diferente. São Paulo está tendo muita chuva, muita tempestade, então a energia caiu. E algo diferente nesse campeonato que a gente está jogando é que ele é um campeonato online. Geralmente a gente joga em campeonatos em que a gente vai até um estúdio e lá tem toda a logística, toda a produção, para que a gente jogue os jogos oficiais. Aqui, como a gente está jogando de casa, em conexão online, a gente depende um pouco de internet, depende mais de energia da nossa parte. A gente vai jogar por aqui mesmo, a gente vai assumir o risco, tá? Ficou bem instável a conexão, os jogos já estão confortáveis, a gente tem mais dois blocos de presença no jogo. Então, a gente vai ficar por aqui e caso aconteça alguma coisa, a gente assume o risco do DWO. O botão do DWO! O botão do DWO! O botão do DWO! O botão do DWO! A gente já está se preparando para entrar na sala, para começar a partida oficial da noite. E a gente faz esse grito de guerra para dar uma raipada, para botar um pouco de energia nos caras. E agora passa só os últimos apontamentos, os detalhes, antes de começar a parte estratégica, a parte que a gente vai ter que pensar para entrar no jogo. Bom, a gente está atrasitando para uma fase importante, que é a metade do jogo. Vamos medir bem o que a gente faz. Está com uma vantagem legal, a gente conseguiu administrar bem no começo da partida. Agora a gente só não precisa errar. Vamos continuar fazendo o que está fazendo, tirando espaço para os caras, continuar jogando para frente, para a gente conseguir fechar tranquilo. ... ... ... Uuuuh! Eu vou dar uma respondidinha no carioca na Twitter, viu? O que ele falou? Chegou mesmo. O que ele falou? Falou que nós somos freguês. Mentira! Falou, falou. Para mim a vida de gamer não é fácil, pelo contrário, ela é uma vida bem complexa, talvez muito mais complexa do que todo mundo vê por fora. O pessoal pensa que ser gamer é simplesmente sentar na frente do computador e jogar 10, 12 horas e é isso. Mas tem todo um step-step antes que é complexo, que vale a gente lembrar, tem toda uma parte de preparação física, uma parte de preparação psicológica, eles fazem acompanhamento com o nutricionista, eles são humanos, então eles têm os seus problemas particulares também, coisa que a gente não pode levar em consideração aqui dentro, tem que ser tudo isolado para que eles tenham um desempenho bacana. Acho que para você ser um grande penuló, a palavra é cabeça. Eu acho que você só jogar bem muitas vezes não é o que é necessário para você jogar no competitivo, estar em um ambiente de estresse, estar sempre sendo colocado à prova, tendo que lidar com seus companheiros de time, que uma vez um cara veio do norte, outro do sul, foi criado de uma maneira diferente, acho que a cabeça é o fundamental. É um livro bem maior do que uma página para explicar, que a vida de gamer é bem complicada, assim como qualquer outro esporte de alta performance, não na parte física, mas na parte mental, tem todo o seu desgaste, tem a necessidade de treinar muito, de se dedicar, porque qualquer momento que você ficar parado ou qualquer vacilo que você dá, tem um cara mordendo seu calcanhar para ser melhor que você. Eles são o G1, campeões brasileiros de Liga Pro Agents 2007!